Bom dia, eu sou David Anderson, cabeleireiro. Eu vim aqui falar um pouco sobre os riscos de você estar sempre prendendo o cabelo, certo? Você pode estar adquirindo desde uma simples dor de cabeça, ou uma alopecia por tração, ou até mesmo uma alopecia cicatricial, que é aquele caso onde o cabelo não volta mais a nascer. Evite estar prendendo o cabelo com gel, com laque, com esse tipo de produto. Só prenda realmente se você tiver necessidade de prender, no caso, no trabalho, alguma coisa parecida. Mas evite, procure sempre prender esse cabelo frouxo, para que não possa estar removendo esses fios. Esses dois produtos, ou o pompom de algodão, ou o elástico de meia calça. Esses dois são os que oferecem menos risco ao seu couro cabeludo, porque você consegue estar colocando e retirando, sem estar arrancando fios de cabelo. No caso de necessidade de prender com liga de dinheiro, evite colocar a liga diretamente no cabelo. Procure sempre colocar com grampos de cabelo. Você coloca dois grampos. Com um grampo, você introduz no cabelo, enrola e introduz o outro grampo. E aí, na hora da remoção da liga de dinheiro, você retira um grampo e ela vai soltar, sem estar quebrando seus fios, e estar arrancando os fios. No caso de usar sem o grampo, dê preferência sempre a puxar a liga e cortar. Não tente remover para não danificar os fios. Gostaram da dica? Até a próxima!